Fala rapaziada do Basquete Talks, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast, meu nome é Caio Ramalho e eu tô com o meu parceiraço Ian Baranski pra mais um vídeo hoje rapaziada, hoje a gente sabe muito bem que tem jogo da NBA, tem, não, amanhã, amanhã a gente tem jogo das finais da NBA, então hoje é um dia sem jogo e por conta disso a gente vai falar sobre algumas curiosidades, na verdade a gente decidiu falar sobre algumas finais que foram totalmente inesperadas, times que ninguém esperava que chegassem na final ou até mesmo que vencessem o título e que acabou vencendo o que acabou chegando na final, muito o que aconteceu esse ano, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, pegamos aqui mais ou menos 5 finais e vamos trazer aqui pra vocês essa curiosidade, deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante pra gente, com certeza também já se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra receber os vídeos novos assim que eles droparem no canal, não mais vai lá no nosso Instagram, arroba Basquete Talks e segue a gente, conteúdo diário de basquete na mais alta qualidade, não esquece de nos destaques do Instagram e entrar no nosso Telegram, sábado a gente vai estar lá pra poder trocar ideia né, assim que começar o jogo e principalmente se você gosta de apostar, confia em você mesmo né, já tem uma noção muito boa de basquete, Estrela Bet rapaziada, é nosso parceiro né, é um site de apostas e com o cupom Basquete Talks, o link vai estar aqui embaixo do site e também o cupom, você já começa com 5 reais aí pra começar as suas apostas, beleza? Então, vamos que vamos, acho que o Estrela Beto está aqui no YouTube, aqui na descrição também está nos cards lá do Instagram, Ian sempre bota, beleza? Vamos nessa Ian, primeira final aí cara, inesperada. Então, daquilo que a gente separou, a gente tem o Cleveland com o Cleveland já do LeBron né, de 2007 contra o San Antonio Spurs, já daquele trio famoso de Tony Parker, Ginobili e Tim Duncan, cara, um time do Cleveland que realmente ninguém esperava que fosse chegar na final, tanto que acabou sendo barrido, o Liverpool tomou um 4 a 0, isso que fica na memória e na lembrança do LeBron, que claro, era difícil esse time conseguir superar um Spurs muito mais experiente, muito mais encaixado, fechado. Muito mais time, né, se a gente parar pra pensar jogadores que tiveram aí contribuindo com o LeBron, a gente tem o próprio Larry Hughes, Drew Gooden, o próprio Sidrunas e Gaustus, até o Varejão já estava nessa época nos Cavaliers, né, mas era um time que você olha pro plantel e fala, isso não é time de final, isso não é time de passar, e é muito pelo contrário, foi um time que chegou na final da NBA, né, se a gente pega as médias aqui dos jogadores do Cavaliers, a gente teve o LeBron tendo um ano absurdo, com 27.3 pontos por jogo, 6.7 rebotes e 6 assistências, Larry Hughes aí foi o segundo sextinho do time com 14.9 pontos, 3.9 rebotes e também 3.9 assistências, e o Drew Gooden com 11.1 pontos por jogo, 8.5 rebotes e 1 assistência. É, mas convenhamos que, por exemplo, pega esse trio do Cleveland, comparado com o que a gente tem aqui do Spurs com o Portinho Danca, 20 pontos de média, 10.6 rebotes, 3.4 assistências, Tony Parker também fazendo aí 18, 19 pontos de média, 3.2 rebotes, 5.5 assistências, o Ginobili saindo do banco, beirando aí os 16, 17 pontos, 4.4 rebotes, 3.5 assistências, então a gente... É quase 60 por jogo, quase 60 pontos por jogo os três. Infelizmente, assim, esse Cleveland não tinha a menor chance, a menor chance, realmente, ele ter parado na final é curioso. Surpreendente, né? Até porque ele tava o quê? Três temporadas na Liga? Quatro temporadas na Liga? O Lebron foi draftado, ele era quase de 2003. Então, a gente tá falando de três, quatro temporadas, né? Temporada 2006, 2007. Então, realmente, não fugiu muito também do que era esperado, né? A varrida. E é uma parada que pesa na carreira do Lebron, principalmente pra toda aquela conversa que a gente tem de, cara, quem é o Golt ou não. Com certeza. Porque ele foi barrido no My Finals. E, assim, é óbvio que a gente... Ah, mas e o Jordan no início da carreira nem chegava, nem passava do primeiro round? É, assim, eu acho que essa aqui eu nem pego, sabe? Eu acho que depois que ele virou o melhor jogador da NBA, assim, de fato... Porque eu acho que 2007, beleza, o Lebron era um dos melhores. Mas a liga, pra mim, ainda era do Kobe. Total, sim. Sabe? A liga era do Kobe. O Kobe veio de temporada de MVP antes, então... Sabe? No ano seguinte, o Boston foi pra final com o Lakers, depois back-to-back Lakers, enfim. Ainda era do Kobe antes de 2010. A partir de 2010, quando ele vai pra Miami, a liga vira do Lebron. Aí é o Lebron. Inclusive, a gente ia falar, né? Tem um timezinho ali também. Tem um timezinho aqui, né? O segundo time, rapaziada, que foi impressionante ter chegado nas finais, foi o Houston Rockets de 80-81, né? O Houston tinha apenas Moses Malone, né? Que todo mundo já sabe. Que é o absurdo. E Calvin Murphy. Calvin Murphy era um baixinho, mas muito atlético e que tava ali com 32 anos, já tava numa faixa ali veterano, né? Foi um jogador que jogou apenas 10, 11 anos de carreira, assim, porque naquela época os jogadores, muitos, a maioria ficava no college. Então, você entrava na liga com 23, com 22, muitas vezes com 24 anos. Teve um jogador que entrou já com 25 anos de idade, entendeu? Acho que o Bill Russell entrou com quase 25 anos na liga. Ah, e tu bota 10, 11 temporadas, é o suficiente. Já tá acabando aí em torno de 30, 30, 40 anos. É, entendeu? E naquela época com muito menos, vamos dizer assim, tecnologia pra se manter o jogador saudável durante mais tempo, né? O que hoje tem um jogador com 37 jogando já, 38 velho, naquela época o cara com 33, 32 já tava coroa, entendeu? Na liga, entende? Esse Houston aqui encarou o teu Boston, né? De um Bird muito novo. E a gente vê, assim, as médias, por exemplo, é... Pô, bizarro. O Larry Bird tinha acabado de entrar na liga, certo? Era a sua segunda temporada na liga. Então, 21,2 pontos pra ele, 10,9, 11 rebotes, né? No caso, 5 assistências, 2 roubos de bola. Robert Parrish também, o Ironman? É, esse cara. É, com 18, 19 pontos, 9,9 rebotes. Kevin McHale também, no rookie season, ele ainda calouro, 10 pontos e 4,4 rebotes. Então, pô, esse time do Boston tava também... É, e assim, a temporada do Houston foi mais ou menos a seguinte, era uma equipe que só teve um All-Star, que foi o caso do Moses Malone, né? Eles eram o nono ataque da liga, entre de 23, eram 23 equipes. E a defesa foi a 16ª da liga, não era nem mediana. A defesa dos caras era, caralho, né? Às vezes os caras entraram nos playoffs, isso acontece, sabe? Eles entraram 40, 42, com mais derrotas do que vitórias. E foram 12º no geral, mano. 12º no lugar no geral. E mesmo assim, venceram os Lakers, né? O Magic deu uma pipocada, né? No jogo 3, e aí o Houston conseguiu vencer. E aí o... Com o Lakers vindo de título, né? Sim. Você sabe que no ano anterior, o Magic entrou como calouro na NBA e foi campeão naquelas Finals, onde ele substituiu o Kareem na posição de pivô. E realmente, aconteceu uma pipocada aí no ano seguinte. Mas, felizmente, não... Sim. O Boston, infelizmente, né? Ou não, o teu Boston conseguiu superar o Houston. Então, eles passaram pelo teu Lakers, né? De que era... A gente tinha Magic já, já tínhamos Kareem ainda jovem, né? Ali na cidade do seu prime, né? A gente pode dizer. O Houston passou pelo Spurs do George Gervin, né? De Iceman. De Iceman, que era um cara, né? Passou ali pelo Kansas City Kings na época, né? Que não tinha ninguém pra marcar uma lona, então por isso foi até mais fácil do que as outras séries, né? E chegando em Boston, acabou vencendo dois jogos aí contra a equipe do Celtics, mais 4x2 aí pra equipe do Celtics e eles acabaram ganhando. Mas, assim, é algo memorável. Se a gente pega as médias do Malono, como você falou, foram quase 30 pontos de média, 27.8, 14.8 rebotes e dois toques. Além do baixinho, Calvin Murphy, que já tava coroa, mas ainda anotando seus 16.7 pontos, um rebote e três assistências. Então, o Houston de 80, 81 foi, assim, algo totalmente fora da curva, né? Tanto que, se a gente pegar o exemplo anterior, né? Do próprio... A gente falou de quem mesmo? Falamos do Cleveland, né? Do Cleveland. Teve uma temporada boa o Cleveland, né? Não foi o caso do Houston. Nem uma temporada boa eles tiveram. Você falou que teve campanha de vitórias. Foi o 9º ataque, o 16º defesa, 40 vitórias e 42 derrotas. Então... Ah, cresceram aí na pós-temporada. É. Então, foi maneiro de ver isso. Sim, com certeza. Vamos agora pro próximo time, que eu tenho que consertar aqui o digitação e errei, mas vamos lá. Vamos lá, a gente tem o New York Knicks, de 98, 99. A gente sabe que pós-era Chicago Bulls, Jordan já havia se aposentado pela segunda vez, então isso abriu espaço aí pra novos times finalmente conseguirem alcançar as finais, principalmente do lado do leste. Então, a gente teve aí o New York Knicks, já de um Patrick Ewing coroa, né? Sim. Já velho, tanto que não durou muito... 36 anos aqui. Alan Houston, Larry Johnson... Até fala. Ele tinha 36 anos e agora jogava com um quarto de joelho. Não, mano, essa altura da carreira, realmente a perna pesa. E a gente teve esse Knicks vencendo o Miami e que posteriormente aí nas semifinais venceu o Atlanta Hawks e o Indiana Pacers varrendo esse time do Atlanta. e com o Pacers foi até o jogo 7. E esse Knicks aí conseguiu superar, acho que impedindo do Reggie Miller também de atingir E era uma conferência leste chata, né, mano? Era uma conferência que tava só esperando o Jordan sair pra finalmente conseguir chegar ao posto, né? Mas não foi páreo pro Spurs, né, mano? Infelizmente, se a gente pegar aqui, o Spurs vence aí o Knicks em 5 jogos, né? 4x1. Sorrinha, sorrinha. É o bastante, né? Pra uma equipe que tinha... Se a gente parar pra pensar nos exemplos do Knicks, mano. Quem eram os caras que tavam nessa época? São Patrick Ewing, Alan Houston, Larry Johnson, que veio já do Charlotte Hornets, Leto Sprello. Assim, todos com boas médias, nada acima dos 20 pontos. O que teve, assim, o maior foi o Patrick Ewing com 17.3, 10 rebotes, 2 tocos. Mas, cara, vendo do outro lado, esse Spurs, claro, com um Tim Duncan muito novo, muito experiente, vendo de Wake Forest e o David Robson, que já vem de anos de bons na liga. Então, cara, ia ser descomplicado. Essas médias combinadas deles é surreal, né? A gente fala aí, o Tim Duncan com 21... Cara, o Tim Duncan com 21 pontos por jogo, 12 rebotes e 2.5 tocos por jogo. O David Robson com 21.6 pontos por jogo, 10.6 rebotes e 2.6 tocos por jogo. Então, praticamente, os dois contribuíam pra quase 5 tocos por jogo, combinando. E a gente tem o Avery Johnson, que era aquele armador clássico, né? Que se aproveitou muito de quem tava ao lado dele, né? Foram 10 pontos e 8 assistências aí do Avery Johnson. Falando aí pro Almirante e o Mr. Fundamentals. Porra, esses 8 assistências aí tão... Tão mais do que justas, né? Com certeza. Mas, assim, é óbvio que a gente tá falando aqui mais pra praise aí o Knicks, que é um time que teve uma ótima run com essa... Não totalmente com esses jogadores, mas a sua grande maioria, né? O John Starks já não tava mais aqui no Knicks, Mas a gente teve Patrick Irwin, John Starks, Greg Anthony, Charles Ward, Alan Houston, Electro Sparrow depois. Uma geração do Knicks que brigou o tempo todo com o Chicago pra chegar na final, né? Era uma daquelas equipes que fazia muita dificuldade. A gente teve, não só isso, outra final também que a gente pode só mencionar aqui, que é o próprio Orlando, né? O Shaq com 23 anos chegando nas finais contra o Rockets e acabando perdendo. Então, era uma conferência leste que tinha muita competitividade, né? A gente sabe que tá voltando a ter competitividade hoje, mas passou por muitos anos sendo uma conferência mais fraca, coisa que nos anos 90 e nos anos 80 nunca foi. Acho que era o auge da conferência leste, né? Era o auge, né? Então, essa equipe do Knicks teve aí a sua última chance, talvez, né? 36 anos, o Patrick Irwin, né? E até então nunca mais pegou finals, acho que nem final de conferência se passando assim pela minha cabeça, mas... Era um time muito físico, né, mano? Sim, sim, sim. Muito físico, sabe? Jogava forte, talvez não o mais talentoso, mas o mais físico, né? Façudo, sim, também. Alan Houston e Electro Sparrow, grandes defensores, né? Então, Patrick Irwin mesmo era um grande defensor, né? O John Stocks não tava nesse específico time, mas também era conhecido, pô, por travar várias batalhas com o Michael Jordan, por mais que era bem mais baixo que o Jordan, né? Mas fica aí nosso mérito aí pro... New York Knicks. Vai, mano, agora fala dessa aí, vai. Ah, corre a dele. Nossa, penúltimo time aí, vai. Então, a gente tem o Detroit Pistons de 2003, 2004. Esse tu pode falar com, tipo, mais experiência, vai. Cara, assim, eu não via as finals nessa época, eu ainda não acompanhava, mas, porra, claro que pelo todo histórico, assim, do run que meu time teve com o 3-peat do Kobe Shaq, que é uma sequência, porra, maravilhosa de 2000 a 2003. Ter adquirido dois putas veteranos, né? Chega Karl Malone e Gary Payton, naquele também, última chance dos dois ganharem o título, tudo bem que o Gary Payton mais tarde ganhou com o Miami Heat, do Wade. Karl Malone ficou sem. E, de repente, a gente enfrenta um Pistons, claro, muito abaixo, na teoria, no papel homem a homem, abaixo. A gente tinha, beleza, Ben Wallace, que a gente pode falar que é um dos maiores defensores da história da liga. Sem dúvida. Tem quatro, quatro prêmios de defensor do ano. Toshan Prince, Johnson Billups, Rip Hamilton. Então, foi uma equipe que, da mesma forma como teve outros times que cresceram nas finals, chegou pra brigar com o meu Lakers e essa mesma vontade aí inflamou dentro dos cális. Deu aí 4-1. Uma surra. Também acho que uma surra. E também, acho que foi uma das coisas que decretou o final da dinastia Kobe-Shaq. Porque depois disso aí era muita rixa. O Kobe, já nessas finals, teve um protagonismo maior do que o Shaq. Ele teve 24 pontos de média, 5.5 rebotes, 5.1 assistências contra 21, 22 pontos do Shaq, 11.5 rebotes. Então, também foi um... Foi um marco, né? É, foi o... É, finalmente o que cortou. E os veteranos jogaram bem no Lakers, né? Eu não lembrava desses stats que tem do Peyton e do Malone, né? Não. 14.6 pontos pro Peyton, 4.2 rebotes, 5.5 assistências, 1.2 roubos de bola. É bizarro. No caso do Malone, 13 pontos... Malone já com 37 anos, 13.2 pontos, 8.7 rebotes, 4 assistências, 1.2 roubos de bola. Isso é um super time. Isso é um super time. Não, tem gente que fala que veterano não é super time. Isso aqui... Ah, isso é um super time. Mas o bosta não é... Sacanagem. Mas assim, saindo um pouquinho... Mas a gente foi pro lado do Peyton, assim, jogadores totalmente rejeitados, desconhecidos, né? E que acabaram se tornando a melhor defesa daquele ano, né? Ou uma das melhores defesas daquele ano. E defesa ganha títulos. Foram 17 pontos por jogo pro Chelsea Billings com 3.5 rebotes e 5.7 assistências. 17.6 pontos por jogo do Richard Hamilton com 3.6 rebotes. 4 assistências e 1.3 roubos de bola. Ben Wallace com 9.5 pontos, 12 rebotes, 2 roubos de bola e 3 tocos. Um monstro defensivamente, né? Rashid Wallace ainda com 13.7 pontos por jogo e 7 rebotes. E Tayshaun Prince com 10 pontos, quase 5 rebotes e 2 assistências, né? É um time que, cara... Se a gente olhar... Ganhou na vontade. Mas ele vai falar que era um time ruim, sabe? Não, mas comparado com o seu, mano. Meu Deus. É. Comparado com o seu. A Lash tinha muito atrito dentro da equipe, eu digo... É muito ego, né? Muito ego. Isso, claro, influencia em muitos aspectos dentro de quadro e vestiário. Teve treta do Kobe com o Karl Malone por conta da Vanessa. Aí Kobe com o Shaq. Tudo muito confuso ali. Então, talvez seja isso. É, Lay não é o melhor lugar, né? Não, é, é, mas... Pô, mas é... Não é pior do que Detroit, isso eu garanto. Isso é verdade. Nossa, Detroit, puta que pariu. Pô, cidade industrial, gil... Não, e era uma das cidades... Sempre foi uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Exato. Quem viu 8 Mile, sabe? Lembra-se que foi pra mim de Detroit. É. Foda, mano. Mas assim, mérito total pra esse time do Pistons, que realmente é uma franquia que nunca foi... Nunca foi atrativa, né? Pra free agency. Então, ter formado um time desse aí com... Com rejeitados, né? Com gente que, porra... Quem foi o Star? Não tinha nenhum All-Star. E falando em times que, enfim, agora pra memória da galera, geração mais 2010, essa aqui é o nosso último time, rapaziada. Lembrando que, assim, se vocês quiserem outro episódio, tem outras finais que a gente pode falar, tá? Mais recentemente, ter o Toronto Raptors campeão da NBA foi muito, muito, muito surpresa, sabe? Então, tem muitas outras finais que a gente pode contar a história aqui, falar as médias e trocar essa ideia, né? Mas, a final que tá mais enraizada na galera que começou a assistir a NBA de 2008, 2010 pra cima... Principalmente pra quem é rei do LeBron. É, essa que a gente vai falar agora, né? Que foi a participação, e não só a participação, a chegada, mas também o campeonato, né? O título do Dallas Mavericks, em 2010, 2011, enfrentando o Miami Heat, né? O mundo do basquete tinha sofrido uma puta reviravolta com a decision do LeBron. O fato dele ter ido se juntar ao Wade Bosch em Miami. Take my talents to South Beach. Né? Meio que a Liga olhou e falou, tá, agora chegou o momento do LeBron. Ele merece, ele é o melhor jogador do mundo. A gente tá vendo, ano após ano, um Kobe que tá saindo do seu prime, né? Por mais que tenha vindo do back-to-back. Exatamente. A gente sabe que ele tá saindo do prime. A gente sabe que aquele time do Lakers é um time que contou muito com o protagonismo dele e do Gasol, mas não tinha tantas peças assim. E a gente foi perdendo com o tempo. O Lamoureux não saiu, que era um puta sexto homem. O próprio Derek Fisher, mano. O armador de confiança do Kobe, né? Também não durou muito pro Phil Jackson. O próprio Phil Jackson aí acabou saindo um pouquinho mais tarde. Exatamente. Então você viu aquele time desmantelando e meio que se caminhando pro encerramento do Kobe enquanto a gente viu uma ascensão absurda do LeBron, né? Se a gente pega as médias, por exemplo, do Miami naquele ano, a gente teve 26,7 pontos por jogo do LeBron, 7,5 rebotes, 7 assistências, 25,5 pontos por jogo, 6,4 rebotes e 4,6 assistências do Dwyane Wade e o Chris Bosh fazendo 18,7 pontos por jogo, 8,3 rebotes e 2 assistências. Não sei se eu tô enganado, pode ser que eu esteja, mas de repente ele ganhou MVP nessa 2010-2011, o LeBron? LeBron, não. D-Rose. Ah, foi D-Rose, né? Ele ganhou depois. O LeBron foi back-to-back MVP. Mais de 12, 12, 13? 12, 13, 13, 14. 12, 13, 13, 14, né? Então a gente teve o LeBron jogando já em nível de MVP, anyway, né? E tanto os jogadores que estavam em volta dele. Do outro lado, a gente tinha um... Meu Dallas, mexeira. Ainda bem que tu não torceu pra eles naquela época, porque senão eles teriam perdidos. Tipo assim, a gente tinha um Dallas, cara, que... Pior que eu torci, pior que eu torci. Que assim, não era... Cara, era vilharada. Era o Dirk com 32, 33 anos. O Jason Kidd estava com 37. Jason Terry. Jason Terry com 33. Sean Marion com 32. Tyson Chandler, que já devia estar com seus 30ão também, né? Era quase um last run pra esse time. Era um last run. É uma equipe que varreu o campeão Lakers. Sim. 4x0. É uma equipe que vence o Thunder com o Duran, Harden e o Westbrook. Um time muito novo do Thunder. Nisso a experiência superou a... A experiência superou, né? Nas finais de conferência isso acontece. Uhum. E, enfim, lembrando que no time também você tinha J.J. Borea, Brian Cardinal, Deshaun Stevenson. Chegamos na final. Dallas e Heat. Cara, e essa final eu lembro porque foi a primeira final da NBA que eu assisti de verdade. Torcendo com ódio. Eu lembro de estar assistindo com meu pai e tipo, minha mãe... Eu tinha aula no dia seguinte, eram jogos, eram assim, 11 horas da noite e tal. E tipo assim, meu pai, porra, deixa ele ver, sabe? Deixando eu dormir mais tarde. Até faltei aula alguns dias porque foi dormir muito tarde. Pra poder assistir o show que esse alemão deu, irmão. Porque todo mundo tava esperando uma varrida do Heat. Todo mundo tava esperando que o Heat ia chegar lá e, cara, porra, não dá. LeBron, Wade, Boss. The Hills, né? É, os caras são muito, muito, muito acima. Qual foi a tua experiência vendo essa porra dessa final? Cara, pior que eu tava torcendo, realmente tava torcendo pro Dallas. Muito porque eu fiquei com ódio do LeBron na época. De ter formado esse super time. Falei, mano, acabou a competitividade da NBA aí, porra. É escroto. Aí, beleza. Aí a gente vê esse time dos coroas brigando. E foi 4-2, certo? Foi 4-2 com alguns apagões bizarros do LeBron. Fazendo 8 pontos numa partida, sabe? E isso, de novo, da mesma forma que rolou a varrida do Spurs alguns anos anteriores, em 2007, isso também acabou pesando, sabe? As performances que ele tem em final, no momento que realmente foi dado a ele essa oportunidade. Cara, é a sua chance. Você quis estar aqui. Você fez de tudo pra estar nessa situação, que era formar esse time com os teus amigos, o Wade Bosch, e realmente disputar novamente por um título e com grandes chances diferentes do que era com o Cleveland. Mas o Dirk tava agraçoado, né? E, assim, não é falar somente do apagão do LeBron. É um puta mérito desse time, tá? Mérito do time do Dallas. Jason Terry, mano. Como assim? Tipo, Jason Terry tinha jogo que tava jogando melhor que o LeBron, mano. A vontade, mano. Barea, mano. Barea indo pra dentro. Era surreal. E, assim, o Novitski, aquele ano foi algo surreal, sabe? Ele pegava a bola no poste baixo e era certeza que ele ia fazer sexta, né? Sim, sim. Com aquele fade away, seja o step through, às vezes ele fazia o fake e ia pra bandejinha. Seja pra três, já era um pivô que chutava na época. Os primeiros pivôs que começou realmente a chutar bem pra três, ele teve aí quase 40% de aproveitamento na bola de três. Então, cara, não deu outro, né? Final MVP pra ele. E o alemão sai com o anel. São 21 temporadas pro Dirk, pelo Dallas. Um título, MVP. Então, tipo, não fugiu. Não é que não fugiu muito, né? Porque o Hit realmente era muito favorito. Muito, muito favorito. Então, eu lembro muito, tipo, da opinião, do sentimento popular de, tipo, tá, chegou o momento do Lebron, ele vai vencer esse título. E quando ele não venceu... Mas fez confiança demais também. E o Dirk... Caralho, o Dirk ganhou. E eu lembro que foi a... Na casa deles, né? Lá no American Airlines. E eu lembro que foi a primeira vez que a gente viu, assim, uma equipe cheia de estrangeiros, assim, tipo assim, com bastante... Com sendo protagonista, que ganhou. Tinha o Peja Strzokovic nesse time. É, Barea, Novitski. Então, foi foda ver isso. E aí, depois você viu o Spurs, né? Novos mais tarde também ganhando do Hit. Então, assim, é óbvio que... É totalmente inesperado, né? Essa... Essa final. É totalmente inesperado. O resultado, né? E a NBA teve outras, assim... Teve outros episódios como esse, em finais que não eram esperadas e que acabaram acontecendo, com ou não o campeão sendo inesperado, né? E a gente fez esse episódio basicamente porque no início da temporada, quando a gente pega o nosso Power Rankings, mesmo da Basket Talks, nem Phoenix, nem Bucks estão perto de se enfrentar. Não, a gente tava liberando o Top 15, acho que o Suns tava em décimo, algo assim. E talvez o Bucks em sétimo, sexto, mas assim... Uma final em que tá o décimo e o sétimo, em que tá o nono e o sexto, é algo muito inesperado, né? É óbvio. Ah, mas tem toda a questão das lesões. Tudo bem, mas esses times também foram times que sofreram com lesões e acabaram conseguindo voltar com seus jogadores. E assim, será que a gente tem que tirar um mérito? Será que o Phoenix Suns não chegaria longe sem as lesões? Será que o Bucks não chegaria longe sem as lesões? Eu discordo, eu acho que chegaria sim. Assim como eu acho que o Atlanta chegaria, sabe? A gente sabia que o Philadelphia ia acabar sá. O Philadelphia não sofreu lesão, concorda? Sim, sim. Foi simplesmente hora de decidir. O Knicks não sofreu lesão, né? Então, enfim... É muito maneiro a gente relembrar essas coisas. E, enfim, se vocês quiserem outro episódio como esse, a gente pode fazer um outro episódio com finais inesperadas, MVPs inesperados, né? Primeiros rounds de draft inesperados, né? Então, essa final deu um gás pra gente pra ver outras surpresas que aconteceram na liga que a gente não tava acostumado. Beleza, rapaziada? Obrigado por estar aqui com a gente. Já deixa o seu like se você gostou desse vídeo, é muito importante pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra receber sempre vídeos novos que droparem aqui no canal. Beleza? Não esquece de ir lá no Instagram, arroba Basquete Talks. E segue a gente, assim como lá no Spotify também, Basquete Talks. Conteúdo diário de basquete da mais alta qualidade. Coloca a gente. Arroba em ambas que é um parceiraço de dois metros. Sua arroba ckramalhum. Arroba luhampotocryme é o nosso queridíssimo editor. Um bom final de semana, rapaziada. Bom jogo pra vocês amanhã. Amanhã tem quem é que sai e amanhã quero ver gerar um telegram. Nossa, até rimou. Amanhã gerar um telegram. Trocar ideia com a gente sobre as finais. Beleza? Aquele abraço. Ah, Space Jam lançou, hein? Eu já assisti. Tô pra assistir hoje. Vai assistir hoje. Se vocês quiserem um review aí também. Sem spoiler, a gente pode fazer na segunda. Troca essa ideia com a gente. Valeu, valeu, rapaziada. Abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.